Olá a todos, estou aqui para a leitura do meu texto Vale a Pena Desistir, que você encontra no meu blog Profundo e Pleno.blogspot.com Vale a Pena Desistir Quanto vale a pena desistir, abrir mão e sentir a queda? Do começo ao fim, as fases da vida tem prazo de validade Nunca sabemos o que o destino traça para os passos que vamos dar A incerteza do futuro, a predestinação da vida, as aromatilhas do tempo Desistir é a decisão consciente que temos Quando aquilo que antes agradava, hoje já não agrada mais Quando não desistimos num momento exato A vida vem nos ensinar uma lição Sofremos a queda que o apego às coisas, pessoas e cargos nos frente Quando não aprendemos a nos libertar daquilo que impede a passagem Para uma sintonia espiritual mais profunda Deixamos de conhecer o caminho pleno das coisas que temos para viver Vale a Pena Desistir das Pessoas Quando o engano é maior que o amor Quando o desamor é maior que a cumplicidade Tendemos a lastrar as falhas Como se a causa do problema fosse resolvida As consequências que sofremos O coração vive batido A dor se instala como um chip E permanecemos à espera que a circunstância mude Pelo simples fato de desejarmos Vale a Pena Desistir das Pessoas Quando o desgosto perpassa a linha do amor próprio Vale a Pena Desistir das Coisas Quando elas são tidas apenas como um mero objeto de prazer Mas o incômodo de tê-las é maior que a satisfação As coisas, como as pessoas, são passageiras Devemos saber escolhê-las É o cultivo das boas sementes selecionadas minuciosamente Para que sejam plantadas em terra boa Quando nos apegamos às coisas em seu valor material ou sentimental Deixamos que as elvas orminhas cresçam mais fortes que a planta Vale a Pena Desistir dos Capos Os títulos são meras responsabilidades substituídas Pensamos que somos imprescindidos Mas a glória do lugar por onde passamos Não é a quantidade dos dias onde vivemos Mas a qualidade Que os dias não apagam Nós temos um nome Mas não somos uma colocação de poder no fluxo da vida Por exemplo No mundo espiritual Os maiores são aqueles que permitem que o outro brilhe Sempre tem luz e sempre tem glória Aquele que mesmo na sombra Reflete a luz que tem Desistir não tem nada a ver com perder Antes é a oportunidade de percorrer um novo caminho Entrar num novo trem Cujos trilhos nos levam a uma viagem inovadora Muitos carregam a maneira que diz Não desista nunca Mas até quando não desistir Vale a Pena? Este é o meu texto Você encontra no meu blog E eu conto com a participação de todos Para que compartilhem o link deste vídeo Nas redes sociais Muito obrigado 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 Obrigado